Fala meus amores, eu dou tipo um grito né, a galera até assusta, o Murilo fez assim ó Fala meus amores maravilhosos, lindos e lindas, como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês Murilão aqui, o Murilo Duarte, nosso fenômeno Não, estamos no mesmo bar Estamos aqui no mesmo bar, nós estamos tentando remar né Isso, estamos aí, estamos aí Estamos remando A gente fez um vídeo com ele, ele deu dicas aí importantes né, pra pessoa que quer começar a investir Só que hoje, ele vai falar pra gente, o que ele acha sobre reserva de emergência Que é algo que muitas pessoas me perguntam E uma ação que ele tá de olho, ou que ele já investe, ou que ele vai investir para 2020 Talvez seja ação que alguém esteja de olho também É, com certeza alguém vai estar de olho, essa já veio aqui na mente Só que antes de tudo, nós vamos pedir o que? O like O like, tem que fortalecer no like Fortalecer no like, por quê? Manda o vídeo pra vó, eu sempre falo isso Porque tem alguém de olho Sim, ela manda no grupo da família Meu, a minha mãe, ela manda umas mensagens, tipo, bom dia, vários ursinhos e tal Eu vou começar a mandar pra ela uns de educação financeira Bom dia, aporte, aporte Antes do Murilo falar, o like de vocês Compartilha esse vídeo com o pessoal E ativa o sininho Para você ter mais vídeos de conteúdo importante Para a sua educação financeira E para você investir Certo? Murilo, fala uma coisa aqui pra mim O que que você acha? O pessoal tem muito esse negócio de Às vezes, a ação, né? Aquele efeito manada Todo mundo tá investindo Porque a bolsa tá no momento áureo E aí o pessoal começa a falar Pô, mas onde eu vou pôr a minha reservinha de emergência? Aquele dinheiro que o pessoal quer guardar Pra se tiver um problema Como é que você começou? O que que você acha que a pessoa deve conhecer? Pra ter um conhecimento onde colocar a reserva de emergência Que na minha opinião Mesmo com a Selic 4.000% A reserva de emergência Ainda continua ali Fazendo bem o seu papel Que é o que? Você tem um dinheiro rápido Seguro E que se tem rentabilidade, ok Mas a reserva de emergência O foco não é rentabilidade E muitas pessoas confundem isso É proteção É proteção Então hoje Tesouro Selic Pra mim é uma das melhores alternativas Que qualquer pessoa consegue ter acesso Tem CDBs também Que tem liquidez diária Ou seja, consegue resgatar seu dinheiro No momento que quiser Então aí são duas ótimas alternativas Que sim, contrariam um papel Pra você colocar Formar a sua reserva de emergência Por quê? Liquidez Você pode pegar seu dinheiro no momento que quiser Você não fica preso àquele investimento Se tiver um problema Você vai lá Pô, quebrou o carro Tem aquele dinheirinho lá Tem aquele dinheiro que você acumulou Tesouro Direto É D1 Ou seja, você pede o resgate hoje Amanhã já tá na sua conta E CDB com liquidez diária Você pede hoje Hoje mesmo já tá lá na sua conta normal Tirando a liquidez O próximo passo seria A própria segurança Que muitas pessoas Acabam esquecendo disso também Então Tesouro Direto É o investimento mais seguro Que a gente tem no país Se você não receber o dinheiro Do Tesouro Direto É porque o Brasil já quebrou E também o CDB Tem ali a proteção do FGC Que é o Fundo Garantidor de Crédito Que até 250 mil reais investidos Por CPF Se a instituição financeira quebrar Se o banco quebrar Você ainda consegue resgatar O seu dinheiro Até esse valor A reserva de emergência é primordial Pode ver aí Que eu não falei de rentabilidade Porque o foco da reserva de emergência Não é rentabilidade Então a galera confunde muito isso Por exemplo Tem gente que chega pra mim e fala assim Carol, sobrou 200 reais no meu orçamento Eu já Show de bola Fala assim Só que às vezes Aquela pessoa Ela se empolga Ela vai na onda do pessoal Ela vai lá e começa a colocar Às vezes a mão Ela não conhece O amigo falou A amiga falou Então isso que o Mu falou É muito importante Reserva de emergência Pessoal É um dinheiro pra te proteger É um dinheiro pra você Sabe Se tiver um problema Um estado de saúde ali Que você precisa de um dinheiro Você tá ali Você tá protegido E é o que ele falou Mais uma vez Que eu acho super importante Tem que estar Num lugar seguro E fácil de liquidez Porque às vezes A pessoa vai lá E comprar algum investimento de risco E ela pode perder o dinheirinho Que ela colocou ali Pra ser a reserva, né? Vejo que você recebe Esse tipo de pergunta também Ah, mas eu posso colocar Em fundos imobiliários? Porque A liquidez Hoje é De dois, né Dois dias Você consegue pegar o dinheiro E não é tão arriscado Quanto ações Mas É arriscado ainda Se tem o mais seguro Que é o Tesouro Selic E CDB Porque você vai arriscar O seu patrimônio ali A sua reserva de emergência Num fundo imobiliário Mesmo que seja menos volátil Quando a gente Comparar com ações E aí o pessoal Acaba confundindo muito isso E justamente Focando na rentabilidade Que pra mim Reserva de emergência Não tem nada a ver Com rentabilidade Eu já vou aproveitar Fazer aqui um comentário Um merchan do meu próprio canal Tem um vídeo aqui, gente Que eu ensino exatamente Como investir no Tesouro Selic Tá? Pra vocês conhecerem melhor Passo a passo aqui Já clica Clica Porque não tenham medo Estuda aí o Tesouro Direto O melhor tesouro para a reserva De emergência É o Tesouro Selic E mais uma vez O que o Mu falou aqui Não é um dinheiro Pra você buscar Altas rentabilidades Então cuidado Às vezes com a ganância Segura no freio Vai devagar Que é pra você Não pisar E às vezes Dar uma acelerada Muito alta Mas mudando de assunto Que eu já vi Eu vejo o Murilo Falar de ações Ele abre o computador Lá e ele Pau, né? Você já fez A sua reserva de emergência E aí, por exemplo Você investe aonde? Hoje Como que é a sua carteira? Hoje Eu tenho uma carteira pública Que é Minha trajetória Dos 0 a 100 mil Que é justamente mostrar Que dá pra acumular Um patrimônio Com pouco dinheiro Mas você fez Esse 0 a 100 mil Com investimentos? Sim Só investimentos Hoje Essa carteira Tá em 85% Em ações Tá em torno ali De uns 7% Em renda fixa Seria Que eu posso falar Que não seria Reserva de emergência Mas seria ali Uma parte que eu digo Reserva de oportunidade Que seria no próprio Tesouro Selic Que eu coloquei E o restante ali Do percentual em fundos imobiliários Eu gosto mais de ações Porque hoje a bolsa Não para de crescer Então a gente tá aproveitando Bem essa valorização A reserva de oportunidade É justamente Se caso algum fundo imobiliário Ou alguma ação Caia muito Então eu consigo resgatar Esse dinheiro E comprar barato Esses ativos E ali o fundo imobiliário É para eu ter Um dinheirinho Caindo todo mês ali Que renda um aluguelzinho Ali sem imposto de renda Isso Você deixa as ações Para longo prazo Ou você às vezes Pode ser que você Compre e venda Se você achar Que é o momento Hoje eu foco Mais em longo prazo Mas tem algumas ações Que eu já tô olhando Na minha carteira Se eu vendo Ou não vendo Pela questão de valorização Quando eu vejo Eu tenho alguns critérios Se é para vender ou não Alguma ação Que seria Se valorizou bastante Então na minha concepção Eu tenho uma ação Lá minha Que valorizou Tipo 200% E eu tô segurando Até hoje Aí é algum indicativo Que eu falo Pô, dá para realizar Um lucro da hora Tipo de 200% Ou a empresa Perdeu os fundamentos Seja Não está tendo lucro Está tendo muita dívida Ou se envolveu Em corrupção e fraude Que isso é Eu digo que é mais Uma questão moral minha De não ser acionista Desse tipo de emprego Que é corrupta Que faz de tudo Seja para enganar Seus clientes Ou nós mesmos Como investidores São esses os critérios Qual ação Que você está vendo Para 2020 Ou que você já começou A investir Que você acha Que vai ser boa Eu já tenho Na minha carteira Ela Do setor imobiliário Que é a Trisul Ela é uma construtora Mais focada Em baixa renda Ou seja Lembrando que não é indicação Não é indicação Se for entrar nela Estuda Tem vídeo meu completo Analisando ela Dá uma estudada Mas falando mais na empresa Os empreendimentos Que eles oferecem É mais focado Em baixa renda Tanto que eles tem Programa Junto com Minha Casa Minha Unida E também outros empreendimentos Ali de uma Classe média Baixa Se eu posso dizer assim Está Desde 2019 Começo de 2019 Até agora Já valorizou Mais de 600% Então eu lembro Que estava ali Uns 2,50 2,80 Alguma coisa assim Hoje está sendo negociada A 16 16 reais E o porquê eu acredito Mesmo com toda essa alta Eu acredito que ela vai Crescer mais ainda Simplesmente porquê Hoje a nossa taxa Básica de juros Está 4,000% Então o crédito Então o crédito Consequentemente das pessoas Que for financiar Algum imóvel Algum apartamento Está mais barato E isso fomenta Claro as pessoas Financiar uma casa Principalmente Minha Casa Minha Vida E consequentemente A Trisul Que mais entrega imóveis Nessa classe social Vai ter mais lucro Vai ter mais prédios Sendo entregues Nos próximos anos E além do mais Que eu vi Das concorrentes Como o EasyTech Direcional Também que eu tenho Na minha carteira Ela é a que consegue Entregar mais rápido Os apartamentos Comparadas a outros Então eu acredito Sim Que essa ação Vai crescer muito mais Tem vídeo meu lá Mostrando tudo Tem várias vezes Já vi várias vezes Ele falar de Trisul Então corre no canal O canal A Fabelada Investidor A camisetinha aqui Achei top Essa camisetinha Eu quero uma também Pode deixar Galera é o seguinte Hoje o Murilo Vem aqui falar pra vocês Um pouquinho da ação Que ele aposta Pra 2020 Conversar um pouco Sobre reserva de emergência Coloquem seus comentários Aqui embaixo Comentem Se você quer Conhecer o Murilo Você namora ou não? Não, não As meninas Tô brincando WhatsApp do Murilo Não, brincadeira Comenta se você já tem Essa ação na carteira Qual a ação que você Gostaria de saber mais Tamo junto Murilão Obrigadão Olha, ia me deixar no bar Tamo junto Gui, ó Corre lá no canal do Murilo Que eu vou fazer uma Belíssima entrevista Pra vocês, ok? Vai ter um vídeo lá também Já corre Beijo, gente Fiquem com Deus